Imagens do circuito de segurança de uma casa mostram os dois grupos se aproximando. Primeiro, eles jogam bombas de fabricação caseira uns contra os outros. Repare que muitos ainda estão com a camisa do Vila Nova e seguram um pedaço de pau. Os grupos se aproximam e aí começa a pancadaria. Os torcedores correm para o outro lado da rua. Um carro passa em alta velocidade e quase atinge os torcedores. Por um dos ângulos, é possível ver que um homem está sangrando, com um ferimento no braço. Na manhã seguinte, moradores da rua, que fica no Parque Amazônia, em Goiânia, encontraram o local cheio de pedaços de pau e pedra. Na porta de uma das casas, um rastro de sangue deixado por um dos torcedores. De acordo com informações da polícia, um torcedor foi baleado no braço e na barriga e levado para um posto de saúde em Aparecida. Nenhum dos envolvidos foi preso. O jogo, que garantiu a permanência do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou marcado pela confusão depois da partida. Torcedores colorados foram escoltados por homens da Cavalaria da Polícia Militar. Com alguns, a polícia apreendeu pedaços de pau e pedra. Na Avenida Anhanguera, torcedores do Vila Nova foram abordados por policiais militares e a Guarda Civil Metropolitana. No vídeo, eles teriam sido obrigados a cantar o hino do rival, Goiás. Nas imagens, é possível ver que alguém dá a ordem. Você não gritou Goiás, se não ficar bom, não vai parar, bora! Por outro ângulo, outra pessoa continua com as ordens. O CORACO, mulher! É! É coragem, tudo bem? É!